Sejam todos bem-vindos, eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapias e hoje eu quero falar com vocês sobre o assunto polêmico. Se a mulher menstruada pode trabalhar no terreiro, vamos lá, vinheta. Bom, vamos lá, pessoal. Quando eu entrei na Umbanda, eu aprendi que não, a mulher não pode trabalhar. Porque a mulher está com o campo aberto, ela absorve mais energias, ela pode se sentir mal, ela fica mais vulnerável, era essa a palavra que eu escutava. E que ela poderia, por exemplo, em vez de procurar a entidade, procurar o Ebu, puxar energias negativas, então isso me deixava frustrada, que eu não podia participar, então eu não podia participar dos trabalhos, eu não podia estar na assistência e não podia trabalhar, mesmo se tivesse algum ritual de amassi, se era batismo, se era alguma festa. Eu não poderia estar dentro do terreiro menstruado. Isso eu aprendi há muito tempo atrás. E, particularmente, eu nunca concordei com isso. Porque eu achei, isso pra mim era um pouco de machismo. E eu acredito que seja até hoje. Conversando com outras pessoas, buscando novos conhecimentos em relação a isso, realmente existiam muitos terreiros que trabalhavam dessa forma, mas voltado por conta do machismo e não realmente por conta da questão feminina. Antigamente você não encontrava sacerdotisas à frente do terreiro, eram sempre atrás dos homens. Por quê? Porque a questão da menstruação, ela traz um poder muito grande pra mulher. O sangue menstrual, ele traz a vida e ele traz a morte. Quando a pessoa, né, antes de menstruar, ela tá na vida. E quando ela menstrua, é como se ela estivesse retirando aquilo, trazendo um pouco da essência da morte. Então, o útero traz essa energia de vida e morte. E esse é o poder maior que a mulher tem. Tanto que hoje, em algumas outras, não sei se é religiões, mas, por exemplo, na bruxaria, as pessoas regam algumas plantas com sangue menstrual. Elas fazem rituais com sangue menstrual. De tamanha importância que tem isso. Então, eu acredito que sim. Antigamente isso era uma forma machista de se ver, porém hoje as pessoas estão perguntando mais, buscando mais conhecimento sobre isso e estão conseguindo entender que não. que isso é besteira, que não existe esse negócio da mulher estar com o campo aberto. Porque a mulher tá com o campo aberto o tempo inteiro e o homem também. Em qualquer momento, você pode pegar energias negativas, dependendo de onde você está, o que você está fazendo, o que você está pensando, enfim, de diversas formas. Então, pra mim, isso era besteira. Hoje eu compreendo que o sangue menstrual, ele tem um grande poder. A mulher, quando está menstruada, deve sim trabalhar normalmente, como sempre foi dentro do terreiro. E ela acaba tendo uma energia muito mais forte, porque é uma energia de vida. Aquela energia de vida, ela movimenta muito grande a questão espiritual. E a corrente se beneficia dessas energias. Então, a minha orientação como sacerdotisa, pros meus filhos de santo, pros meus amigos, e pra aqueles que vêm tirar dúvidas comigo, é, não importa se você esteja menstruado, vá pro terreiro, vá trabalhar. E dê o seu melhor. Faça sempre o que é melhor pra você. E eu não acredito que seja prejudicial, que a mulher seja vulnerável, de forma alguma. A mulher é forte, tá bom? Então, é isso. Você quer trabalhar menstruada? Vai trabalhar, gente. Não faz diferença. Você vai estar na sua energia, no seu esforço maior. Eu tenho certeza que o seu trabalho vai ser muito mais aproveitado. Tá certo? Gratidão. Muito obrigada por você estar aqui no nosso canal. Curta, compartilhe e se inscreva. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho